Música Os policiais militares do BPK recuperaram o veículo e detiveram o autor logo após ele roubar um carro e um lava jato no recanto das emas. A captura foi na Samambaia e o elemento ainda deu um trabalho danado para os policiais. Chegou até a cair de um telhado. O crime aconteceu por volta do meio dia, quando haviam dois veículos em um lava jato no recanto das emas. Um VW Voyage e um GM Onix. Dois indivíduos armados chegaram recebendo apoio de um outro elemento que estava num carro azul, possivelmente um polo, modelo antigo. Os dois desceram, renderam os funcionários do lava jato e cada um entrou em um carro. O circuito de segurança mostra que um dos indivíduos entra no Voyage, mas o outro chega, pede para que ele vá para o Onix, então assume a direção do Voyage. Os dois saem em marcha ré e em fuga. Logo depois, as vítimas entraram em contato com a polícia, que um amigo acabou seguindo esses carros e localizando eles na QR 514 da Samambaia. Os policiais, então, do BP Cães, foram até o local e visualizaram o elemento fugindo logo após abandonar o carro. Com um cerco feito, o elemento tentou pular alguns muros e durante essa manobra, essa peripécia, ele acabou caindo de um telhado, onde acabou sendo detido. O carro foi recuperado e apresentado à delegacia. O elemento foi levado primeiro ao hospital antes de ser conduzido também à delegacia para ser autuado pelo crime de rumo. Falta ainda recuperar o Voyage branco, que ainda não foi encontrado, e o segundo elemento. Tampouco foi identificado o carro que possivelmente estava dando apoio aos bandidos, o Polo Azul e quem o dirigia. O trabalho da polícia vai continuar para tentar localizar esse carro e tentar identificar os outros integrantes desse crime de roubo. Def alerta, a verdade na lata. E aí Obrigado.